Aí, só uma poesia que eu gosto de mandar no Islã do Prego, no Saraus. Meu nome dessa poesia é a pior poesia da história da humanidade. Mais ou menos assim, ó. Eu fechei os olhos pra enxergar e vi detalhadamente. E resolvi detalhadamente onde vivi esses longos anos. E concluí que, independente de quantos dentes eu arrancar do meu inimigo, a guerra estará longe de acabar. E o meu abrigo de paz nessa era irá se transmutar. Mutação, mutante nas florestas, mudar a ação. A reação vem na mesma escala. E a escola mais uma vez cala o aluno que flerta ao livro, mas se intimida. Sem realizar a leitura devido ao descontrole de seu coração que acelerou as batidas. Razões e emoções quentes, com ingredientes frios, calafrios na pele. Efeito borboleta no estômago, que causa o furacão no Texas. E traz o afago, a linha tênue entre a moridora complexa. Quando me vi na posição de um mago, minha mente ficou perplexa. E nessa magia, com os elementos, alta perplexidade. Errei perante a mim mesmo, no meu próprio julgamento. Essa inútil inspiração poética pior da história da humanidade. Mas me sustento, em minhas bases, sem conspiração nas minhas atividades. Minha mãe é mãe de todos, se chama humanidade. A natureza, atravessando os portais das fortalezas, me senti sozinho no final do percurso. E do curso da solidão, eu já tinha o diploma. Mas eu expulso de mim essa degradação que vem à tona. A maratona em que eu corria me revelou o segredo. Eu estava correndo dos meus próprios medos. Eu fechei os olhos pra enxergar e vi detalhadamente. E resolvi detalhadamente. Onde vivi esses longos anos, essas intensas vidas, nesses corpos passageiros. Buscando respostas em igrejas, templos, bares e terreiros. Guerreiro de alta periculosidade contra a sua integridade física. Com o pulmão infectado e a narina atingida por epidemias, sobrevivendo entre a loucura e a lucidez na periferia. Intervenções interativas estratégicas com as energias magnéticas. Vivendo na periferia, eu ampliei minha visão periférica. Nas estações, abracei as flores, senti o outono. Sorri, sorrei, mas não almejava o trono. A monarquia e o presidencialismo. Dizem que se ativada, respirando pessimismo, no abismo eu estava. O mau caratismo te trava. Tentava cravar as estacas do meu castelo no solo. De modo singelo, atrito paralelo nos polos. Ying Yang, luz e escuridão. Ying Yang, uma flor de lótus proporciona a beleza no mangue. Mangueza, norte e nordeste. Birimbau, capoeira é o teste. Vejamos no horizonte se manifeste o celeste. O filho seu da luta não foge. Vou invadir a lua e dar um rolê com o dragão de São Jorge. E depois dizer, querido cavaleiro, essa poesia eu escrevi pra você com sinceridade. No meu planeta eu a considerava a pior da história da humanidade. Mas talvez aqui, através da sua leitura, ela tenha alguma utilidade. Eu fechei os olhos pra enxergar e vi detalhadamente. E resolvi detalhadamente onde vivi. Esses longos anos, fugindo dos traumas. Busquei a filosofia pra entender a natureza da alma. Manifestações que vêm do interior. Pude perceber que minha alma não tinha religião, sexo, nacionalidade e nem cor. Pude perceber porque era visível. Em uma construção os blocos tem que estar no mesmo nível. O conhecimento se mostrava atingível. Porque eu vou me limitar a uma coisa só, quando o todo está disponível. É nóis família. Obrigado. O où? O où? O où?